fala galera meu nome é gledson orland estarei postando mais uma vídeo aula para a sociedade hacker galera hoje eu estarei atendendo a pedidos da galera que pediu pra mim postar o aigo maway que seria para plataforma android e tablet gostaria de lembrar vocês que o próprio link que eu posso é da minha conta do depósito filhos e esses nem que eles são testados muitas vezes por via de dúvida de vírus porque isso porque eu acho que o meu canal é um canal sério e eu não poderia ter uma mancada dessas com vocês infectando o computador de vocês de vir então quando vocês baixam link da sociedade hacker se pode ter certeza você está baixando no local certo bom em primeiro lugar também gostaria de estar mostrando aqui pra vocês é como faz para enviar o link você vem se escreve na no canal da sociedade hacker é procure dar um joinha aqui que eu acho que não custa nada quando você dá um joinha significa que o trabalho meu valeu a pena significa que o trabalho foi sério e aí a google começa a reconhecer o meu trabalho então eu estarei aqui aqui onde está escrito remen é isso que vocês vão baixar vocês vão entrar no depósito filho com o link eu mandar e vocês vão baixar remen porque vocês vão baixar o remen porque no sensor do depósito filho ou esse programa aqui ele é ilegal e o que acontece por ser ilegal eles podem pedir o direitos autorais desse programa então o meu programa será executado e excluído então tá aqui ó vai baixar ele vai excluir e vai colocar no seu android é muito simples é como já mostrei em outras vídeo aula então é isso aí galera agora vocês têm um link também do agro mal e plataforma android brigado